Neste sábado, dois jogos abrem aí a segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. Teremos aí o duelo dos líderes Monami e União, às 8h30 da manhã, lá no Juvenal Lamartine, enquanto ABC e Potiguar Seridoense jogam às 2h30 da tarde. Em busca da primeira vitória, o ABC contará com o reforço do novo treinador, Guilherme Paiva. O Alecrim e Potiguar completam essa rodada no domingo, às 8h30, lá no JL. A equipe feminina do ABC perdeu o primeiro jogo no Campeonato Estadual por 5x0 contra a União de Extremóis. Com a chegada do Guilherme Paiva como novo técnico da equipe, as meninas treinam com otimismo para o próximo jogo. É uma luta, né? Que a gente tem que buscar para a gente chegar lá. E vai dar certo, se Deus quiser. O novo treinador chega com um grande desafio, melhorar os resultados. Ele vem para fazer uma boa competição, né? Que ele vai nos ajudar muito. E vamos fazer o que ele pedir. O próximo desafio da equipe feminina do ABC será no próximo sábado, em um jogo contra o Potiguar de Currais Novos, lá no Estádio Juvenal Lamartine. E vale a segunda rodada do Campeonato Potiguar. Hoje a equipe conta com três jogadoras que são esposas de titulares do time principal. O time, onde todas as jogadoras chegaram recentemente, busca conexão e entrosamento para conseguir vitórias nos próximos jogos. Dá para sentir um entrosamento melhor no jogo, sim. Vamos atrás da vitória, né? Espero que a gente venha fazer uma grande partida, né? Que venha dar tudo certo. A gente vem também para ajudar o grupo. E vamos juntar nessa. Está aí um bom reforço mesmo, já focando na próxima rodada. Agiu rápido, né, Marcos? Primeira rodada teve ali a derrota e já reformulou tudo. E veja que na primeira rodada, quem já acompanhou o jogo foi o Guilherme Paiva. Então ele já estava acertado com o ABC, porque o ABC na fase de preparação, ele demitiu o técnico. Depois daquela goleada que eles perderam a conta aí para o Sub-14, demitiram o técnico. Já começaram as negociações com o Paiva. Ele já acompanhou o primeiro jogo aqui contra a União. Voltou para a Paraíba, fez a final do Paraibano Feminino, foi vice-campeão. E o ABC espera a regularização de nove atletas para a rodada desse final de semana. Saindo no BID hoje, elas terão condições de jogo. E aí, por exemplo, um setor que vai mudar completamente, setor defensivo. O Paiva trouxe todas as quatro jogadoras da posição do setor defensivo, do setor de zaga. Trouxe uma atacante, trouxe uma atacante de velocidade. Então vai ser um novo ABC caso elas sejam regularizadas. Perfeito. Para que ele possa recuperar o terreno aí.